Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais uma Gameplay de Ghost Recon Wildlands Daquele jeito, já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Dessa vez eu tô jogando sozinho aqui galera, tô jogando com os NPC Porque o pessoal lá que eu tô jogando em co-op tá trabalhando, tá fazendo suas coisas e tal Então o pessoal não tá online, né? Mas beleza, tranquilo, vamos continuar no mesmo esquema Eu vou fazer a missão aqui de eliminar o Karzita É isso? Tá, temos que localizar o servidor, na verdade não é eliminar o Karzita Mas provavelmente... Eu tô a fim de spawnar pra cá Provavelmente eu vou precisar... Eu vou invadir esse servidor e vai liberar pra... Pra... Como fala? Pra ir atrás do Karzita, né? Que é o... O responsável, o boss dessa área aqui Beleza? Beleza, então vamos lá Eu vou... Eu tenho alguns pontos de habilidade aqui Eu não gastei em nenhum, eu tenho 18 acumulado Eu não gastei em nenhum, eu fiquei só... É... fazendo... Missãozinha de arrecadar os negócios e tal Então... Ficou tudo acumulado esses pontos Eu queria comprar os itens aqui em vídeo pra vocês acompanharem também, né? Então eu vou pegar a mira instável Mira estável, não instável Duas vezes pra ficar bacana Vamos ver, dá pra comprar o lança-granada? Vamos pegar o lança-granada Deixa eu ver aqui, o drone O drone a gente coloca... Alcance Bateria Furtivo O que que é isso? Reduz o barulho causado pelo drone Até agora eu não tive problema nenhum Com o drone, na verdade Nossa, o drone... Vocês viram na... No videozinho ali, ó De... O cara passou com o drone no meio dos caras E nenhum... Pelo amor de Deus, hein? Ruído A opção de carga de drone Que emite um ruído para atrair inimigos próximos Ah, tá Pra, tipo, fazer os caras se movimentar Dispersão sem mira Capacidade de munição Não tem nada, assim A mais Que eu... Vamos pegar a visão térmica Vamos pegar a visão térmica Não tem nenhum item aqui Que eu... Pense Putz, daqui eu preciso muito, né? Realidade de ressuscitação Rebeldes treinados Esquadrão resistente Esquadrão... Ah, não tem muita coisa Vamos pegar a ressuscitação Isca de distração Tá, é pra jogar uma pedrinha Ah, vamos pegar isso aqui mesmo, vai Pronto Tá, tá pampa já Tá, sossegado Então, beleza Eu vou spawnar aqui em goio Ver se eu acho um helicóptero Ou um barco Porque eu quero vir Eu quero fazer essa infiltração, né? Por aqui, ó Por essa... Por essa perninha aqui da... Do arquipélago Beleza? Então, vamos lá Beleza, mano Sempre troco os comandos aqui Puta merda Bom, temos um barquinho ali Foda que agora... Nossa, a lagada que tá dando Sempre quando eu começo o jogo No início ele dá essas travadinhas Depois ele fica de boa Provavelmente porque o... O mapa tá carregando e tal Vamos pegar a munição aqui Ou eu não preciso? Não preciso Tá, 100% Não tem nenhum helicóptero aqui, cara Marcado Tem uns... Tem um barquinho ali Será que eu vou de barquinho? Eu gosto de helicóptero O helicóptero quebra mó galho, cara Nossa, olha a queda de FPS que dá Mas vamos pegar o barquinho mesmo Então eu vou desembarcar ali E a gente vai fazer essa missãozinha, né? Temos informações sobre um servidor Que comprou uma lista de VIPs Que possuem laços com o resort do carcer Raqueio o servidor e me consiga aquela lista Beleza Vou jogar no esquema que eu tava jogando no co-op Sem... É... Como se diz? HUD O que vai ficar bem... Difícil, né? Ainda mais jogando com... NPCs NPCs são burros pra cacete Maravilha Opa, tem um... Tá vendo? O foda de você jogar sem HUD é isso Você não vê que tem um recurso do seu lado Ó Tem mais aqui? Não De buena Vamos lá Vamos pegar um... Um barquinho aqui Vai fi, entra no barquinho Vamos lá Vamos lá Spawna aí Que eu tô ligado que vocês spawnam no bagulho A gente vai desembarcar aqui Ó É o sonho É melhor ele encontrar um lugar onde o Santa Blanca não possa achá-lo Como Marte ou o fundo da porra da Fossa das Marianas Carzita vai ficar bem Gente como ele sempre acha um jeito de sobreviver É provável que ele suma e reapareça daqui um, dois anos Cuidando de um resort na porra da Riviera Deus protege os bêbados e os idiotas E filhos da puta que se chamam Carzita Eu acho que eu posso derrubar o... O cara lá da torre Vamos ver Se eu tiver uma mira... Se eu tiver com uma mira boa Se não... Nossa Head and shoulders Head and shoulders Eu posso também talvez apagar esses caras que estão aqui Mas deixa pra chegar mais perto Pra ter certeza O ruim de você jogar sem HUD É que você não tem aquela vantagem que o jogo dá Em falar Você tá sendo visto Aquele negocinho vermelho que fica piscando na tela Que alguém tá te vendo Então é meio complicado Jogar sem HUD em co-op É de boa Porque você tá jogando com gente mais inteligente Agora jogar sozinho Sem HUD Nossa senhora Ih caraca Tem bloqueio Tem bloqueio Não dá pra ver Absolutamente nada Agora ferrou a Bahia Fudeu Malandro Puta que susto É o... Tá vendo É um dos meus Eu não sabia que ele tinha se movimentado pra cá Será que dá pra gente subir por aqui Não vai dar Não vai dar Não vai dar E o foda que vai pra frente Ali é... Já é a... A cidadezinha, né Entre aspas Ai filho Sobe no bagulho aqui Tem que tomar muito cuidado Tem que ir na manha do gato Ó Prédio do QG Eu subia aqui Na pedra Sendo que dava pra eu ter subido por lá Tá vendo Cacete Eu descarreguei a arma no cara Preciso Prefiro achar um lugarzinho assim Mais Light Voltar um pouco aqui Pra ter certeza que não tem Nenhum inimigo por aqui Esquema é subir ali mesmo Tem uns painéis de luz aqui Ei, atirador do cartel Mostre onde Dentro do prédio do QG Mostre onde Não faz diferença ele mostrar onde Eu não posso ver Tem um cara que eu tô Eu vi ele bem ali, ó Ó lá Olhos de águia, filho Olhos de águia Não é à toa que quando Precisa fazer alguma missão foda O governo me chama Lá no mordeiro Tá, aqui a gente vai ter Uma visão bacana, hein Vai pegar uma facosa Eita, nossa Facosa louca, hein Nossa, eu vou pegar essa daqui Só colocar um 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 Attachment Um Attachment Enfim Se eu tivesse um drone aqui Ficaria muito mais fácil Tem um cara ali Tem outro ali Mais um aqui Mais um lá embaixo Pelo menos os caras Tão meio que de costas Pra mim, né Se você for Ver assim Direitinho Ó um cara lá Caralho Tá osso, hein E eu não tô usando O aplicativo também Então Fica bem mais complicado Opa Você vai rodar, irmão Já era Deu sopa Então eu não tô usando O aplicativo também O que dificulta Já também um pouquinho O aplicativo Ele mostra o mapa E a posição dos inimigos Que você marcou Então Já era Se der Se der alguma merda Eu vou ter que sacar Meu Meu fuzil E Chumbar todo mundo Vamos ver se a gente consegue Acertar aquele lá Eu não sei quantos metros O cara tá Tchau Caiu na água ainda Vamos recarregar Ui, eu tô na sacadinha ali Vai, vai, vai Recarrega, recarrega Toma Tá passando na rua Tá passando na rua ali Mas eu acho Que eu não vou matar ele Porque ali Passa Ó, tem Tem um ali Se tivesse matado Eu tinha visto Então eu tenho que Usar a cabeça Temos que ser Opa No prédio QG Qual que é o prédio QG Vai saber qual que é o prédio QG Maluco Se fosse no Provavelmente deve ser aqui O prédio QG Opa Se fosse Com outros jogadores Ficava mais fácil O cara falou Ó O prédio que tem duas Antenas parabólicas em cima O prédio que é cinza Cheio de ferro É esse aqui Então Fica um pouquinho mais fácil O prédio que tem uma caveira Pintada do lado Aqui Então A parada fica um pouquinho Mais fácil Quando você tá jogando Com Uma galerinha Com os amigos Vamos ver se eu acho Mais alguém Aquele cara ali Eu tô pensando Em ir por baixo Aqui ó E eliminar Só que tem um cara Que provavelmente Ele tá na torre Aqui ó Ô meu Deus O ruim é isso O cara não apoia Deve ter um cara Na torre Não sei Um cara tava passando Ali por baixo Eu vi Opa Ó o cara aqui Ó o cara aqui Ó o cara aqui Play Ele é história Ele é história Esse aí Ninguém vai se lembrar dele Ó mais um ali ó Na coluna Imagina Um jogo desse aqui Fosse igual O Sniper Elite Que os cara Olha onde tem um maluco Lá embaixo Que mostrava O raio X Mano do céu Ia ser top hein Minha voz tá falhando Dá aquela Pigarreada Pra dar uma limpada Eu acho que tá Pampa Por enquanto A gente tá Eu tô apertando Um aqui Mas o meu carinho Não troca de arma Por quê? Ah não acredito Que eu tô com duas Sniper na mão Cadê a minha arma? Ô meu Deus Céu Viu? Olha isso Quase que eu Quase que eu me fodo É que essa daqui As duas é o mesmo modelo Só que essa daqui Ela tem a luneta Pra mais distante Pra mais longa E eu não tenho essa luneta Desbloqueada ainda Infelizmente Mas eu vou desbloquear Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui E vou trocar pela minha Qual agora? Não sei Acho que eu vou pegar essa daqui Não Será que eu não tenho Um silenciador pra ela Eu vou precisar Então eu vou pegar Essa daqui mesmo SR3M Deixa eu ver se ele tá Com um silenciador Tô com um trilho novo aqui Eu não sabia Como assim mano? Ah tá Porque eu desbloqueei O grenade launcher Fechou Então tem que lembrar Que eu deixei no 2 Voltamos aqui pra cima Tranquilo Ninguém andando Então eu acho que eu vou aqui Pelo lado direito Mais isoladão Mais Stealth Mais invisível Pra tentar Pra tentar Pelo menos Uma vantagem De cover Quem tá daquele lado Pra cá Não me vê Então eu só preciso Focar mesmo Ou na reta Ou aqui Na parte de baixo Tomara que não tenha Ninguém ali na enseada Sai maluco Deixa eu ver Não tem ninguém aqui Tem um recurso ali Tô ouvindo Opa Tem um mano Passando bem aqui Tá ali dentro Ele entrou E agora eu não sei Por onde que o cara vai sair Olha ele passou de novo Ele vai sair Nessa porta aqui Quer ver Vai sair pra esquerda Falei Tomou na nuca Eu deveria na verdade Entrar Nessa casinha E dar uma olhada rápida Só que eu tô com medo Daqueles caras Me ver Vamos ver Se tem alguém na torre Não dá pra ver também direito Lá embaixo Eu tinha visto Dois caras Lá embaixo Em sumiram Eu tô com medo Dessa casa aqui Irmão Ó Tem um passando ali O nosso objetivo É achar o servidor Se eu puder fazer isso O mais stealth Possível Possível Brasg Gâmbra Cacete de agulha Vamos entrar aqui Vai Rádio brasileiro Beleza Não tem ninguém aqui O cara só não pode vir Outro Encher as paciências Aqui Morteiro Bosteiro Ó Tem mais um aqui Só que eu tenho que Tomar cuidado Pra ver se não tem Nenhum Perto Né Tá Não tem nenhum Próximo Eu posso pegar Esse recurso Eu vou entrar Eu acho que naquele Prédio Que tá do lado Aqui Tem uma visão boa Lá pra baixo Porém Antes disso Eu quero eliminar Esses caras Que tão aqui Mesmo Tem ninguém Ali Nosso vidro Ali Não me deixa Ver se tem Alguém Eu poderia descer Ai Caceta Tem um maluco Bem aqui Na minha frente Ainda bem que o cara Não me viu E tem um cara Na parte de baixo Ali Nossa Olha isso Puta Perdi dois alvos Caraca Que tenso Jogar sem HUD É foda Ainda mais Eu que sou acostumado A sempre jogar Com minimap E tal Né Dar aquela roubadinha Agora Você fica muito mais tenso Ainda mais eu Que gosto de jogar Mais Stealth Mas Não me viu Então fica complicado Para mim Deixa eu pegar meu fuzil Porque se eu der de frente Com alguém aqui Eu Transformo em Queijo suíço E pelo visto Vai chover Da hora desse jogo Ai carai E pelo visto Vai chover Da hora desse jogo É isso Você O clima Ele vai Mudando A medida Que você Ai Quase Quase Que o maluco Me vê Tinha um cara Na porta Ali Tá lá ainda Não Tem um cara Que tá bem Na minha reta Ali no telhado Seria uma boa Pegar ele Já era Eu tava falando Esse jogo Ele é da hora Porque o ambiente Ele muda Do nada Tá solzão Pá Tranquilo De repente O tempo fecha E Olha Tem um bem De repente O tempo fecha E começa A chover Então Você tá contando Com a Vai Olha o outro Lá embaixo Olha lá Quase Quase Que eu Me Estrepo Até agora Eu não Usei O O Tiro Sincronizado Beleza Beleza Tamo Tamo Indo bem Tamo Indo bem Lógico Que não Vai Ficar Assim O tempo Todo Provavelmente Eu vou Vacilar Em algum Pedaço Algum Canto Aí E Eu vou Ter que Fuzilar Todo Mundo Mas De boa De boa Até lá Até chegar Esse momento A gente Tem Liberdade Aqui Eu vou Vim aqui Pra trás Pegar um Coverzinho Dali Tô ligado Que tem Um Recurso Por aqui Que tava Pisca Esse cara É nosso É nosso Vai te Catar Tá vendo Ui O servidor Já tá Aqui Cadê o Maluco Tá vendo Que eu Falo O cara Sumiu O cara Apareceu Ali Sumiu Eu nem Sabia Que o cara Tava ali Foda Cara É foda Eu acho Assim Ou coloca Logo NPC Inteligente E foda Né Que não erra Tiro Nem nada Aquela coisa Forçada Mesmo Ou não coloca Ninguém Ou não coloca Nada Deixa 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 Sem NPC Pode Colocar Uns Cara Pra Atrapalhar Aí Né Estraga Brincadeira Tem uma Medalha Aqui Aparentemente Daqui Eu não tô Vindo mais Ninguém Provavelmente Deve ter Algum Vagabundo Em algum Canto Mas Eu não Tenho Visão É Aquele Esquema Sem HUD É Muito Mais Difícil Muito Mais Da Hora Ó Tem um Zé Ruela No Pia Queria Achar O Embaralhador De Sinal Do Do Drone Nossa Ia Ser Uma Mão Na Roda Ele Deve Tá Onde Tá Aquele Holofote Ali Assim Tô Procurando Mas Cara Provavelmente Na hora Que eu Descer Na hora Que eu For Descer E Fazer A missão Já vai Dar A missão Completa Aí Eu vou Poder Sair Depois Da Área Mas Eu queria Dar Uma Explorada Na Verdade Aqui O Foda Que você Ficar Sem HUD É Que as Vezes Você Passa Do Lado De Um De Recurso Esse Tipo De Coisa E você Você Vê Sem Ficar Ligado Em Tudo Vamos lá Vai dar ruim Tá Tá Vindo um Helicóptero Ali Ó Ó Ó Lá Helicóptero Helicóptero Aproximando Jogo Salvou Deu ruim O que eu preciso fazer Eu preciso só ficar aqui Efeita posicionada Acabar de hackear Não sei quantos por cento foi Tá vendo Fora que a minha A minha mira agora Ela é Ela Tipo dá um zoom Puta merda Já entrou Dois caras E deu uma lagada Bem na hora Bacana Lagou Bem na hora Que eu tava atirando Nos caras Valeu A partir da Madre com todo Vamos ensinar Quem manda Dispare Abrir fogo Entendido Enemigo morto Entendido Cumpa Tem alguém A caminha Compa Companheiro Tem um helicóptero A caminha Helicóptero Pro chão Quantos por cento De hacke Não dá pra ver Alvo abatido Tem um cara Bem aqui embaixo Mas eu não consigo ter visão dele Esse Essa ajuda Que eu chamo Dos Dos rebelde Até agora Eu não vi Funcionar direito E aí O bagulho vai Ou não vai Pode você ficar Sem HUD E aí Você não sabe Se o bagulho já foi Se não foi Recupera a lista VIP Ué Acompleto Inimigo abatido Bolman Água Verde Já era Eles vão levar anos Pra recuperar Essas conexões O negócio do garcito Em Água Verde Acabou Algumas pessoas Daquela lista VIP Vão ter umas reuniões Bem desagradáveis Figurões do governo Vão perguntar Que porra Elas estavam fazendo Na Bolívia Estamos indo bem Continuem pegando pesado Fechou Já era Já era Tem uma caixa de De coisa Aqui De arma Eu vou lá Buscar Só não sei Onde que é O personagem teme E teme Em ir Pro outro lado Opa Tá O cara Tá morto Só escuta Só escuta Os barulhinhos Do tiro Pegando Nos cara Caraca Vocês viram isso O maluco Correu ali A milhão Véi São milhão Um cara Entrando Dentro Dentro Essa casa Aqui A gente faz melhor Meter bala Ele Ele é Olha lá O meu Sinalizador De Pra Pedir Ajuda Pros Cadê Pros Pros Os rebeldes Não chega Nunca Eu vou Entrar Dentro Da Da Casinha Aqui Onde tem A peça Deixa eu ver Se ela é Aqui Não Já tô Na casa Errada Atrás Aqui Atrás À direita Aqui O que eu peguei Não sei Sem HUD Sem nada Na tela Ele não fala Nada Que você Pegou Item Nada A gente tem que descobrir Assim Vem aqui Nada Vem aqui Ah é Essa aqui não dá Partes Ele não fala Que Fucking Head Peguei um Llamativo O que é isso Opa Botão errado Fala não engano Llamativo Pera aí Vamos colocar aqui Vamos ver se é melhor Dá mais dano A precisão Cai Manejo Aumenta Alcance Aumenta Cadência de tiro Cai Ruído Cai Penetração Ui Aumenta Vamos ver como é Que ela é Parece uma M4 Não Tem nada a ver Com uma M4 É mais uma Rambo Mesmo Llamativo Caraca Parece Uma Uma MG Vamos Continuar com a minha SR3 Aqui Cara Oh meu Deus Mas por que ele faz Essa bosta Desse Negócio Detalhe A Llamativo A K47 Dela A K47 Dele Elas não podem ser Personalizadas Porque elas são de Tipo Inimigos São tipo de Mini boss Né Por assim dizer Será que tem Alguma Coisa Bacana Para cá Provavelmente Tem vários Itens Por aqui Bais Coisas Que a gente Pode pegar Medalha Recurso E eu lembro Que tinha A cara Aqui Não sei Por Aqui Ali o bagulho Do drone Ô filho De uma Requenguela Os caras Vêm Abaixadinha Assim Já me Gela Alma Cuidado Com o cara Da torre Se é que Tem alguém Na torre Nossa Eu só Encostei Na mesa O bagulho Desintegrou Pedro Do superman Né Talvez Tenha Umas Informações Por aqui Pode crer Pode ter Intel Aqui Também Vamos desligar Essa Puta Que susto Eu vi um cara Com uma roupa Diferente Esqueci Agora os caras Chegaram Vamos desligar Essa Bagação Ainda bem Que eu tomei Ruizinho De De mira Os caras Estão aqui Os rebeldes De boa Acho que Né Já era Vou fazer só Um esquema Nossa senhora Olha isso Olha essa Casa Irmão Cheio de Coisa de Vudu Mano Porra O maluco Não gosta Esse aí Não gosta Vou fazer Vou Ficar aqui Só pra dar uma geral Na área Fica muito mais fácil Fazer isso aqui Sinal É bateria Show de bola Porque eu Dei uma melhorada Tem uns caras ali Tem ninguém Na torre Né Tem ninguém Na torre Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Alguém aqui No No Bunker Não sei nem Se pode chamar Isso aqui De bunker Sinal já Tá falhando Aqui Deixa eu ver Tem alguém Pra cá Não Acho que a gente Eliminou todo mundo Né Dessa Bagação Tem recurso Tem recurso aqui Em cima Tem recurso Lá Do Helicóptero Inclusive Eu vou pegar Aquele helicóptero Pra mim Acho que eles Não vão se Se incomodar Aqui Aqui Não tem Nada Tem alguém No bunker Aqui Provavelmente Não Tá Pampa De buena Acho que Já era Já eliminou Acho que Todo mundo Eu vou pegar Os recursos Provavelmente Nesse galpão Aí Deve ter Alguma coisa Os camaradas Tão aqui Até que Enfim Demorou Pra chegar Mas chegou Né Pô Não dá Pra abrir Aqui Pensei Que ia ter Alguma coisa Bacana Aqui Nada Eu vou pegar O recurso Lá Que eu já Nem lembro Aqui O Ranger Que queria Um par De bota De crocodilo Mas sabem É de um Ranger Que a gente Tá falando Aqui Ele não Iria Simplesmente Numa Loja De sapatos Não Ele pegou A sua Facca E foi Pro Pântano Arranjar Um Crocodilo Pra ele Mesmo Fazer As Botas Então Ele Pegou A estrada E se Mandou Pro Interior Onde Encontrou Uma Pequena Loja De Iscas Perto Do Pântano Ele Perguntou Pro Vendedor Onde Poderia Achar Um Crocodilo E Então Recebeu Instruções De Como Chegar No Lugar Só Me Deixa Contar História Tá Enfim O Vendedor Da Loja Falou Escuta Aproveitando Que Vai Pra Lá Vê Se Não Encontro Dois Fuzileiros Que Direcionei Pra Lá Uns Dias Atrás Eles Queriam Botas De Crocodilo Também E Já Deviam Ter Voltado A Na Margem Mais Próxima Dali Tinha Uns 20 Crocodilos Mortos Empilhados Na Lama Enquanto Ranger Observava Senna Um Crocodilo Avançou Contra Os Fuzileiros Eles Na Hora O Enfrentaram E Mataram Com Suas Facas Depois Jogaram Ele Na Margem Junto Com Os Outros Aí Viraram O Bicho E Olharam Pras Patas dele Droga Gritou Um Dos Fuzileiros Esse Aqui Também Não Tem Botas Puta Merda Ô Piada Sem Graça Que Que É Isso Tá Eu Vou Pegar Então Deve Dar Pra A gente Conseguir Informações Aqui Devo Estar Passando Do Lado De Vários Intel Mas Eu Não Estou Até Eu Achar Eu Teria Que Entrar Na Verdade Casa Por Casa E Olhar Assim Mas Mano Tem Que Ter Saco Pra Fazer Isso Vamos No Helicóptero Então Galera E Vamos Ver A Próxima Missão Onde Que Vai Ser Ué Que Acabou Aqui Acabou Acabou Nossa A gente Nem Matou O Carzita Nem Fomos Atrás Dele Que Triste Então Temos Que ir Pro Próximo Objetivo Eu Vou Fazer De Okuro Essa Área Aqui Já Tem Um Intel Aqui Ó A Gente Já Pega De Buena No Próximo Vídeo Beleza Bom Galera Mas É Isso Eu Vou Finalizando Esse Vídeo Por Aqui Espero Que tenham Gostado De Mais Essa Gameplay De Ghost Recon Wildlands E A gente Continua No Próximo Vídeo Sinister Se Despedindo Um Grande Abraço Pra Vocês Valeus Fui Peace